Os filhos da rainha foram assassinados e seu assassino anda livremente. Alguém deve saber o que aconteceu. Encontraram os corpos dos príncipes. O próximo rei era o pequeno Edward. Nenhum de nós está seguro desde que encontraram seus restos. Todas essas mortes atraíram um mal terrível para esse lugar. Não descansaremos até que o autor seja encontrado. Fantasmas infestam nosso castelo. Se existe alguém que é capaz de descobrir o porquê desses espíritos assombrarem o castelo e como colocá-los para descansar, esse alguém é você, Henry. É verdade o que ele pode fazer? É sim, minha senhora. Os mortos estão por toda parte. Alguém me ajude agora! Eu falo com os mortos. Guardas, alguém ajude! Guardas! Primeiro interrogaremos os nossos próprios funcionários. Solomon, prepare a Câmara de Tortura. foi! Edición para ter a Câmara de Tortura. Nossa Senhora! Batei, um reino de Fortura. Espero Breathe! Qualquerười de S&A? para entrar. O que eu queria saberOO? Obrigado.